Música 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 Tá em plena forma. Eu tenho que emagrecer hoje? Os 4 quilos legal. Também ficar assim, toda forma. Pantera, o Pantera verdadeiro. Pantera verdadeiro. Pantera ainda precisa queira um pouquinho. Mas vamos lá na fofoca. Tá aqui, pode ir. Podemos começar então? Vai lá. O Zéu da Pelada tá aqui na pelada do Carlinho Cortazio. Pelada maravilhosa que a gente encontra aqui. Pelo menos meu ídolo. Grande ídolo do meu Vascão da Gama. Campeão da Libertadores. Eu queria Dona Izete, se tu lembrasse pra rapaziada pelada, onde é que tu começou jogando pelada garoto? Então, é... Eu sou de Volta Redonda, né? Lá em Volta Redonda eu comecei minhas brincadeiras lá, minhas peladas e tal. E... Pedro, no Rio de Janeiro aqui, a pelada assim, que eu comecei foi o Carlinho Cortazio, né? Eu acho que tem, tem mais ou menos 30 anos já que eu jogo essa pelada do seu Carlinho. É uma pelada muito... É fantástica porque... É... É uma pelada fantástica porque nós... Nós sempre... Eu, Adilho, Zico, é... Wallace, Nélio, Tony Garrido, ou seja, essa pelada sempre trouxe muitos craques, né? Então é uma satisfação jogar essa pelada do seu Carlinho Cortazio. É uma pelada muito antiga. E lá em Volta Redonda, quem é que foi o cara que te olhou e falou... Você começou no Volta Redonda? É... Quem é que foi o cara que te levou pra lá? Então, eu joguei no Volta Redonda porque... Eu sou mineiro, né? Sou de Prados. É... De Minas Gerais. Uma cidadezinha pequena lá em... Pé de Cataguá... Pé de... É... Barbacena, Leopoldino. Pé de Barbacena, aquele ladrão. Então meu pai foi pra Volta Redonda tentar a vida. Trabalhou na Companhia Cidadística Nacional. E... Eu trabalhei assim, com muita dificuldade... É... Fui com 5 anos de idade pra Volta Redonda e joguei no clube do Volta Redonda. Que é o Voltaço. Dali eu me tornei profissional e... E dali eu saí. Aí eu fui pra outros clubes grandes aí... Do Brasil. E do Volta Redonda, o primeiro clube que você foi, qual foi? Então, eu saí do Volta Redonda. Fui campeão da segunda divisão pro Volta Redonda. Aí subi. Aí eu fui pro São José. Em São Paulo. Eu fui vice-campeão... É... Paulista pelo São José. E aí eu me destaquei. Eles gostaram do meu trabalho. O Léo Rabelo, que era meu empresário. É... Depois do São José eu vim pro Botafogo em 89, né? Aí vim substituindo o Maurício. E em 90 eu fui campeão, bicampeão carioca pelo Botafogo e fui pro México. Aí foi minha trajetória. Joguei 5 anos no México. Depois voltei, fui campeão, melhor jogador do futebol mexicano. Aí eu voltei pra jogar em 95, melhor jogador do brasileiro junto com o Túlio. Fiz aquela dupla maravilhosa com o Túlio Maravilha. Aí voltei pro Benfica, Japão, Vasco, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro também. Um montão de times. Macaé, Londrina... Caramba! Tigres do México, tetos do México. Aí deu uma volta no mundo. E esse time do São José, quem que tava lá nessa época? Foi vice-campeão paulista. Foi vice-campeão paulista. É, foi vice-campeão paulista. Tava eu, Delacy. Os jogadores assim mais conhecidos, eu, Delacy. Tava... Ah, tinha... Não tinha o Juninho, que hoje é empresário. Ah, tava um montão, cara. O Tita, que jogou no Atlético Mineiro. Tava o Wagner. Tava uma galera que não era conhecida naquele momento. Mas era um time máximo, né? Nós fomos vice-campeão paulista. O técnico quem era? O técnico era... Era a... É... A Demir. A Demir jogou muitos anos lá no... No... No São José. Aí ele foi treinador nosso naquela época, né? E você? Você... Acho que estão querendo uma camisa sua, hein? Ah, tá. Aí, ó. Aqui, tirou, tirou, Carlinho. Aqui, ó. Camisa. Roubando a camisa dos caras. Pô. Agora vem cá, tu acha que você... Ih, voltou a camisa aí. Caraca, cara. Você tá... Você... Você... Se você for comparar... O... Botafogo, campeão brasileiro. E o Vasco, campeão da Libertadores. A gente joga um contra o outro. Quem ganha? Ah, é muito difícil. São dois excelentes clubes, né? É... Botafogo era um time maço. Respeitando todos os meus amigos lá. São craques. São muito craques. E também o Vasco da Gama é inexplicável. Tem um jogador de qualidade. Qualificado. Disputar um campeonato brasileiro é muito difícil. Por você ganhar do Palmeiras, do Vasco... Eu acho que... De repente é até mais difícil que eu acho do que o Libertadores da América. Porque se você tem um grande time como nós tivemos, o Vasco, naquela época, é muito mais fácil que é menos jogos. Agora, campeão brasileiro, você tem que passar por tantos jogos. E foi muito difícil a nossa campanha. E jogamos contra um clube na final, que pra mim foi um dos maiores times que eu já vi do Santos, né? Então foi muito difícil ser campeão brasileiro. Nosso time era um time maço. De 95. Como também de, sem dúvida nenhuma, de 98. Eu acho que foi dois clubes fantásticos. Não dá pra você falar qual é o melhor. Só jogando mesmo pra gente ver naquela... E a mesma coisa é perguntar pra você. Qual foi o melhor parceiro de ataque? Túlio ou Luizão? É, então... São duas pedralhas na cabeça. Ah, cara, a satisfação de jogar com essa atmosfera... Não é pra qualquer um, né? Eu tive a felicidade de Deus. Me honrou de jogar com o Luizão e com o Túlio. Me senti tão bem jogando com os dois, que parecia que a gente já se conhecia há muitos anos. O Túlio e o Maravilha, eu acho que nós nos casamos melhor. Porque quando eu voltei pro Brasil, eu cheguei ali no Botafogo. O Túlio e o Maravilha já era o cara. E a gente fez o Botafogo campeão. Então, você vê... Aí depois eu já fiquei meio que consagrado, né? Porque eu já fui pro Benfica, fui pro outro, fui pra outros clubes. E aí... Então é isso. Eu acho, assim... Sem dúvida nenhuma, que hoje eu fico mais com o Túlio. Porque eu joguei mais tempo com o Túlio do que com o Luizão. Mas o Luizão é um jogadoraço, né? Um jogador da Seleção Brasileira, então... Discutível. E lá no México? Você é um ídolo lá. Como é que foi sua temporada lá? A minha temporada no México foi fantástica, né? Eu consegui, assim... No México, pra mim, no início foi muito difícil, né? Porque... Sempre fui aquele garoto pobre de volta redonda. Então, de repente, você vai pra um país que você não conhece muito bem. Mas eu me dei bem que eu fui com o Gonçalves, que é meu equipado. Com o Hernani Banana, que jogou no Vasco da Gama. Então, nós fizemos um trio lá bem legal. E... Não fui sozinho, né? Então, nós ficamos meio que um ajudando o outro. Até agradeço muito o Hernani aproveitar a oportunidade. Hernani Banana, nessa época, até estavam querendo me mandar embora. Porque eu era o mais jovem do grupo e eu não tava me adaptando bem. E o Hernani falou, não, deixa ele aí que ele vai ser o melhor jogador de futebol mexicano. E assim foi. Eu fui o melhor jogador de futebol mexicano. Fui campeão pelo Teto. Um time pequeno. Um time considerado muito pequeno. E eu fui campeão. Então, é uma satisfação muito grande da minha parte, assim, de ter vencido no México. Porque não é pra qualquer um, não, entendeu? E eu consegui. O Tita também fez muito sucesso lá. O Tita, sem dúvida. O Tita foi na minha época também. Foi campeão também. O Tita foi o melhor jogador de futebol mexicano. Ele foi campeão pelo Leão. Depois eu fui campeão com o Teto. Então, foi... Pô, o Tita foi fantástico. O Tita... Batendo falta, né? Que jogador de bola, né? O Tita é fantástico. Sem dúvida nenhuma. É um cara que eu sempre me inspirei. Quando ele jogava no Vasco, no Flamengo. Aquele time dele do Zico, o Tita, o Adilho e toda essa esfera. O Andrade. Então, sempre uma satisfação. E tirando o Vasco e o Botafogo aqui, qual o outro clube que você jogou e que você considera hoje um ídolo lá? Olha... No Tecos, né? Que eu fui campeão. Tecos é um time pequeno. Eu fui considerado o melhor jogador do campeonato mexicano. O Vasco me considera o ídolo. O Botafogo. O Corinthians também fui campeão paulista lá com eles. 97. 97. Fui o melhor jogador do campeonato paulista. Então, graças a Deus, cara. Onde que eu passei, eu sempre consegui um título. Sempre consegui alguma coisa. Então, eu sempre sou muito lembrado, graças a Deus. E hoje você acompanha o futebol? Você assiste? Claro. O seu filho também chegou a jogar no México, não foi? Não. Tem um mexicano que é o Bruno, mas parou, não quis mais. E tem o Renan Panterinha, que joga no Flamengo. Que é um ótimo jogador, que agora tá no Boa Vista. E que eu tô fazendo agora também. Eu tô empresariando, tô mexendo com jogador. Agora eu tô com uma empresa que se chama Pantera Sport. É uma empresa que tá começando, mas é muito legal. Uma empresa muito séria. Tem o meu sócio, que é o Marley Feliciano. Que é um gestor no ramo imobiliário. É um cara fenomenal, um empresário de alto nível. E o Marley Feliciano, ele fez essa Pantera Sport comigo. Convintou o Adriano hoje com o Marcelo, que joga aqui. Ou seja, são quatro pessoas magníficas que estão trabalhando com a Pantera Sport. E a gente tá vencendo. A gente tá com contato agora no Boa Vista Forte. Estamos com contato no Volta Redonda, no Botafogo. Nos outros Vasco, nos outros clubes feminenses. Então é uma empresa que tá indo pouco a pouco, mas tá fazendo um trabalho legal. E você acha que das peladas dá pra descobrir craques também? Sim, pelada que tem craques, né? Tem muitos craques. O negócio é que hoje os campos pararam, né? Hoje os campos agora são pagos. Então a galera pra encontrar craques é só mesmo na favela, né? Que ainda o campo é de graça. Lá a galera joga por jogar mesmo. Agora saiu da favela, mano. Todos os campos já tem dono. Então é uma escola que é paga, eu não sei mais o quê. Então é difícil você ver craque por aí. Eu falo com os outros, canário belga tá difícil ser. Canário belga solto tá muito difícil. Tá tudo preso. E um dia depois tu vai contar pra gente aquela história que é a tua história mais famosa, né? Do índio Popó? A história do índio Popó é muito larga. É grande ela, né? É grande pra galera. O índio Popó agora já tá casado, já deve ter índiozinho pra caramba na cola dele. Mais um dia a gente vai fazer uma resenha só pra te contar essa história. Essa história é boa demais, né? Essa história que vale no futebol, né? Futebol, a galera gosta disso, a galera gosta de ver realmente o que acontece nos bastidores, né? E o Túlio era essa figuraça mesmo? O Túlio sempre foi uma pessoa muito exemplar no futebol, um cara que não briga com ninguém. Um cara muito cabeça, muito inteligente. Um cara que te anima, te levanta, te dá um ânimo super legal. Eu sempre tive o Túlio como um ídolo, um cara como exemplo, né? E você tem contato com ele ainda? Tem, às vezes quando a gente joga uma pelada junto. É que ele mora em Goiânia, né? Então, mas a parceria fica, ele sempre tá me elogiando, eu sempre elogio ele também. Mas quando a gente se encontra é uma festa, é uma satisfação tê-lo como amigo, né? É um cara maravilhoso. Pô, muito obrigado amigo. Obrigado a vocês aí pela oportunidade aí. E com certeza o Donizete, o Museu da Pelada, pode ser que venha alguma novidade por aí. É isso aí, é claro que tem que vir. Vamos estar juntos porque o Donizete é um cara que tem tudo a ver com a gente, com essa essência do futebol, de futebol com amor, né? Futebol arte, que a gente não vê mais, né? Acho magnífico esse nome, Museu da Pelada, né? É tipo assim, a galera gosta de bater um papo da bola. Também no Museu da Pelada você vê jogadores antigos, jogadores que estão parados há muito tempo, não é isso? Exatamente. E é isso aí galera, participa nesse Museu da Pelada aí, que é show de bola. Um grande abraço do Pantera Negra aí. Sorte 2018 pra todos vocês galera.